Menina Dançamos o pirinha Fazemos uma linda roda Dançamos o pirinha Fazemos uma linda roda Oh é, oh é Cada vindo um corridinho Braços no ar e pés a bater Dança com o gatinho Oh é, oh é Cada vindo um corridinho Braços no ar e pés a bater Dança com o gatinho Dança com o gatinho Comida e bebida não pode faltar Comida e bebida não pode faltar Logo de saída estamos prontos para mirar Logo de saída estamos prontos para mirar Olé, olé, cada vida corridinho Braços no ar e pés a bater Dança com o gatinho Olé, olé, cada vida corridinho Braços no ar e pés a bater Dança com o gatinho Olé, olé, cada vida corridinho Braços no ar e pés a bater Dança com o gatinho Olé, olé, cada vida corridinho Braços no ar e pés a bater Dança com o gatinho Olé, olé, cada vida corridinho Braços no ar e pés a bater Dança com o gatinho Olé, olé, cada vida corridinho Braços no ar e pés a bater Dança com o gatinho Braços no ar e pés a bater